Antes de ver esse vídeo, clique no ícone do sino para receber todas as notificações do canal. Ah, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tava pensando em trazer algum vídeo. Como essa semana vai ter atualização no Crossfire, eu vou postar CSGO hoje e vou esperar pro próximo vídeo postar já sobre coisas da atualização no CF. Então o próximo vídeo é de CF, sem rage, aquieta o facho e tamo junto. No vídeo de hoje eu vou trazer o melhor modo do CSGO pra zoeira, velho. É um esconde-esconde e como todo esconde-esconde, tem a galera que vai se esconder e que vai procurar. Quem vai procurar, você só pode matar de faca. Quem vai se esconder, você pode se transformar em algum objeto do mapa. Tipo, numa pedra, em qualquer coisa. E rapaziada, eu já avisei isso aqui no vídeo, mas eu vou avisar de novo. Tô fazendo o sorteio desse kit gamer aqui, cara, lá na minha página do Facebook. A única regra é curtir minha página. E assim que chegar a 100 mil curtidas, eu vou estar sorteando esse belo kit pra vocês. E antes do vídeo começar, eu vou mostrar um site bem bacana que você pode ganhar skins no CSGO. Dá um ligue aí e bora pro vídeo. Moleque, hoje eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Eu vou tomar na Forébs de novo. Toda vez eu me laço desse site, mas vamos lá. Tô aqui então no site Drake Moon e vou tentar rodar algumas caixas aqui. O bom que nesse site tem caixas específicas, como tipo, caixa só de AK, caixa de M4, caixa de faca. Eu acho que vale muito a pena do que você rodar no jogo. Se você usar o meu código STROITER, só você vir aqui, ó, código promocional e colocar o código STROITER. Você vai ganhar alguns dólares aí pra abrir algumas caixas. Site no primeiro link da descrição. Ó, eu vou começar. Aqui no site tem umas caixas muito interessantes, que ela é 50% de chance. Ou seja, ou você ganha uma arma merda, ou você ganha uma arma boa. Então eu vou nela e, moleque, eu vou começar. Vou começar a topa aqui agora, tu vai, 10 dólares, vai ganhar, safari, 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 safari. Vai não, vai rápido, vai, passa, 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 moleque. Já começou, já começou como? 20 dólares, velho. Puta vida. Moleque, eu vou na de 50%, 50% agora na de AK. Vai, vem, sai, não pro pai, vem pro pai, vem pro pai, tu vai ver. Ah, mas você safari, puta merda, velho. Falei, rapaz. Ó, dá mais uma dessa da AK aqui, velho. Ô, ô, vai, ô, safari, é, ô, vai, ô, vai. Ah, vai ser safari. Minas, eu vou rodar outra aqui. Eu só saio daqui quando eu ganho a frontside. Não, eu vou ganhar agora, pô. Vou ganhar agora, relaxa. Vou ganhar agora, vou ganhar agora. Eu disse o quê, ó? Né? Confira o pai. Eu vou zerar, eu vou zerar, eu vou zerar. Essa aqui é a 50%, eu só vou me aquietar quando eu pegar todas elas. Beleza, já comecei com o pé. Eu, ó, eu só, eu só paro quando eu ganhar todas as duas das 50%. Eu vou de novo. Dei pra mim, não, pô, vou de novo, abri de novo, vamos. Eu vou ganhar agora. É agora. Caraca, tu tá de sacanagem, né, doido? Não, pera aí, agora vai. Agora vai, agora vai, meu Deus. Ó, tá mara num... Mara. Caraca, só para nessa desgraça, velho. Dá um F5 aí. Vai ser o F5 de ninja que vai salvar. Será mesmo? É, ganhei, pô. Vai, vai ali. Puta merda, nunca mais eu vou na tua... Agora a hora que eu mais queria é a hora da faca. Caixa de faca. Só tem faca top, mas do jeito que eu sou sortudo, tu vai ver a merda que eu vou perfe... Sortudo, tu vai ver a merda que eu vou perfe... Eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar uma rodada teste. Na rodada teste eu vou tirar uma faca bem boa. Aí na rodada... É, na rodada teste foi a ruim. Então quando eu rodar, agora vai ser a boa. Mas é a boa do cachalho. Peraí que eu vi, peraí que eu vi. Puxa. O que foi que eu ia cagar? Ele saiu. Ele rodou e saiu. Ele rodou e saiu, pô. Mas veio uma muita... Muita bosta. Eita, caramba. Peraí, sou um herói. Peraí, chama o peru. Peraí, puta merda, velho. Rapaziada, infelizmente, eu sempre me laço nesse site, velho. Mas é porque eu não tenho sorte. Enfim, testa a tua sorte lá e vê se tu vai ganhar. E depois tu deixa aí nos comentários. Conta como foi a tua experiência. Se quiser colocar créditos nesse site, vai na Extreme Cash. Ah, velho, eu que vou procurar, velho. Que merda. Opa. Eita, viado. A espécie é tão forte, né, cara? O bicho vem do moleque. Is you? Opa. Opa. Não vai matar, não? O que graças? Frôlei. Caraca. Posso que tapar. Eu tenho... Caraca, o seu trói de infeliz? Caraca, eu tenho uns 80 facadas, então. É a minha beleza que me protege. Agora eu vou escolher. Peraí que bugou, velho. Eu vou explicar como funciona ao lado de se esconder. Quando começa o round, você tem essas opções de objetos para virar. Porém, o trói ter é burro e demorou a escolher. Ai, meu Deus. Perdi meu tempo para escolher. Como é que bota para... Ai, meu Deus do céu. Ah, velho. Que merda, velho. Não vai dar muita merda aqui. Opa. Meu irmão, o meu aqui é um engenharia improvisada muito top. Meu Deus. Eu sou desses. Tá longe, tá longe. Não, o melhor é slow. Bota essa bíbliazinha que tu tá novo que tu vai pra bala. Opa. 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 É um bosta. Se fodeu. Mas não vai achar não. No sinal, não vai achar não. Agora veja o melhor lugar para se esconder. Passa enorme. Eu tô vendo. Caraca, não dá nem pra ver de... Eu não sei o que é melhor. O lugar que o cara se escondeu. Ou o doente dos trói ter esticando o pescoço para ver onde o cara tava. Caraca, não dá nem pra ver. Três, ó. Vai. Três, dois, um. Tá dura. Já era. Deixa eu ver logo aqui. Nossa, essa é muito OP, velho. É isso aí. Já começa... Já começou a botão furando. Eu troquei sem querer, mano. Olha para esses três barris. Alguma coisa estranha. Cor sim, cor sim, cor não. O negócio mal que se lascou aqui. Já se lascou. Ah, viado. Hello, motherfucker. Corre. Ah. Essa é o dobocaixa. Dobocaixa. Ah. Corre, não. Como é que eu vou me esconder com isso? Calma aí que eu tenho aqui que eu vou me esconder que é GG. Alguém aí copiando meus meus... Agora sim. Ninguém vai me ver. Bora no final. Bora, cara. Dá pra todo mundo. Eu vou pelo menos. Sai de mim aí. Meu Deus do céu. Esse aqui... Dole, eu sou do mapa. Acho que não, hein. Ah, não. Lá vem ele. Ah, esse aqui também. Corre, corre, corre. Ah, por que eu vou devagar, véi? Que... Ah, não. Olha o tamanho do objeto que tu és. E quem? Olha os brutes. Eita, como é que muda? Como é isso? Como é que muda? Vai, homem. Eita, porra. Caraca, véi. Como é que muda? O moleque pegou a pedra. Exclamação mó, Deus. Dá pra perceber se tu for a pedra da anão, pô. Cês tão onde? Cês tão onde? É todo contra lá. Eita, que... Eu tô no bombear, hein. Ah, velho. Ah, mano. Me mexeram. Eu sei que eu tava fixado. Ninguém vai me encontrar. Eu sou um Deus. Vai, velho. Vai dar merda aqui, velho. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda. Puta! Oh, cê. O que é que lhe olhe bem? Mas caiu. Oxi. Não, porque não. O que é que dá pra ver? Eu macho. Aqui já sou eu. Vai se esconder em outro canto. Amuflado, velho. Onde cês tão? Onde cês tão? Passa a calma. Onde cês tão? Onde cês tão? Não, vira. Tem que saber o que tava lá. Fodeu. Aí. Meu Deus. Fica, porra. Ô, moleque. É o mais aquele coisa amigo. Troid, dá pra te ver não, pô. Tá bugado dentro da caixa. Eita. Dá não. Esse foi o vídeo, rapaziada. Não esquece do like e de mandar pra um amigo. Obrigado. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.